Dando continuidade a nossa programação, gostaria de convidar o palestrante doutor Lucas Portilho com a palestra Farmacêutico na Estética, uma nova competência profissional. Doutor Lucas Portilho, farmacêutico especialista em cosmetologia, pesquisador na área de desenvolvimento de produtos na Natura Cosméticos, mais de 11 anos de experiência na área farmacêutica e cosmética, professor e coordenador dos cursos de pós-graduação com o MBA do Instituto IPUPU. Seja bem-vindo. Obrigado. Pessoal educado aqui, bate palma antes e depois, se for boa, né? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, obrigado, agradecer ao pessoal da organização pelo convite, para falar de um assunto bem interessante, né pessoal? A área de farmácia estética. Meu mini currículo está desatualizado, tá? Que mandaram, mas depois eu mando o correto. Não é mais IPUPU, o IPUPU agora é SBE, Sociedade Brasileira de Cosmetologia. Vocês podem ver aqui, tá? E a gente já lançou o curso na área de farmácia estética, para preparar o farmacêutico para essa nova área. Eu vim falar um pouco, rapidinho, uma hora aproximadamente, para falar dessa nova atuação. Essa palestra de hoje, ela obviamente serve para elucidar algumas dúvidas e principalmente para vocês perceberem se vocês têm ou não aptidão com essa área. Porque tem muita gente que fala, ah, legal, a gente pode agora atuar na área de estética, mas eu não me vejo fazendo peeling em uma pessoa, eu não me vejo fazendo laser em um paciente, eu não me vejo aplicando um ionizador, passando um ionto com um produto na cara de uma pessoa, para melhorar as rugas, para tirar manchas, eu não me vejo fazendo isso. Mas você pode se ver fazendo produto que vai ser usado junto com equipamento, por exemplo. Então, quem tem aptidão aqui, por exemplo, para desenvolver produtos, que gosta de desenvolver, fazer vários filhos, porém, a linguagem que a gente usa, quando a gente faz um produto, a gente faz um filho e vê ele sendo comercializado, é também uma área que vai aumentar bastante agora para o farmacêutico. Então, bom, eu vou começar aqui, o objetivo da minha palestra é falar sobre essa nova resolução que foi publicada pelo Conselho Federal de Farmácia, a 573, eu copiei exatamente como está lá na resolução, o farmacêutico está habilitado, então estamos habilitados já. Tem muita gente que fala, ah, mas, então eu preciso fazer um curso, é diferente, tá, gente, da prescrição farmacêutica que foi publicada. A prescrição está bem clara, nós precisamos ter uma pós-graduação em farmácia clínica para poder, é reconhecida pelo Conselho Federal, para aí poder, podemos prescrever. Aqui não, aqui a gente já está habilitado, né, então aqui o cuidado é até maior, da nossa parte, óbvio, né, então agora a gente, podendo aplicar peelings, e muita gente falando, mas que tipo de peeling, né, essa é a principal dúvida, mas se eu posso aplicar tudo, eu posso fazer fenol, por exemplo, aqui não está escrito que você não pode, está escrito que você pode fazer qualquer tipo de peeling, depois eu vou entrar nesses detalhes. Mas, muito bem, então, habilitados já estamos para atuar no exercício da saúde estética e na responsabilidade técnica por estabelecimentos que executam essas atividades, esses protocolos estéticos, desde que devidamente capacitado, técnica, científica e profissionalmente. Por isso, então, importante, mais do que nunca, a gente ir atrás de um curso de capacitação para poder se especializar, quem vai atuar nessa área. E aí, eu quero falar um pouco desse mercado de estética. O que é esse mercado novo, essa área de farmácia que agora a gente pode atuar? Porque antes a gente só atuava fornecendo produto, né, o farmacêutico antes, ele só fornecia produto para esteticista aplicar na cabine dela. Eu, por exemplo, desenvolvo formulação. Então, há mais de 10 anos eu desenvolvo fórmulas, e uma das minhas principais clientes são empresas que fazem produtos para esteticista. Então, para você desenvolver um produto para esteticista, é muito diferente, não é muito totalmente, mas tem os seus detalhes. De um produto, por exemplo, que você faz para vender em uma outra indústria, que vai vender em uma revista, catálogo, que vai vender em uma prateleira. Então, é diferente. Tem os seus pequenos detalhes. Eu queria falar rapidamente sobre isso também. Qual que é essa área nova? O que tem de tão diferente? Bom, a primeira coisa que a gente vai poder fazer, a partir da publicação da 573, a gente agora pode fazer avaliação, definição de procedimentos, estratégias, acompanhamento e evolução estética. Então, nós podemos fazer tratamentos estéticos e usar produtos estéticos, cosméticos, principalmente, né, cosmetoterapia. A gente pode fazer drenagem, massagens manuais, dermossepsia, microagulhamento, desde que não atinja a camada subcutânea. Aqui tem alguns pontos, por exemplo, esse daqui, é um ponto que a gente está discutindo lá no CRF de São Paulo. A gente está montando, só para avisar vocês, nós criamos uma comissão técnica dentro do Conselho Regional de São Paulo, de farmácia, onde eu faço parte, e outros profissionais que atuam já na área de estética, cada um com a sua competência. E a gente está montando um manual técnico para o farmacêutico, para ele poder atuar corretamente nessa área, sem ter o risco, né, de, sei lá, um programa de televisão sensacionalista, né, colocar a gente lá, o farmacêutico lá, olha o que o farmacêutico fez na minha cara, o farmacêutico pode fazer peeling, olha o que eles fizeram, né. Então, a gente tem que evitar isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o Conselho de Medicina, lógico que ele está olhando, e qualquer brecha, qualquer vacilo que a gente der, a gente vai acabar sofrendo em função disso. Então, é hora de nos unirmos, né, e cada um ajudar o outro, nos capacitarmos, né. Então, a gente está montando esse manual, esse manual vai ser finalizado provavelmente em dezembro, vai ser enviado para o Conselho Federal, que aí vai distribuir para os demais conselhos, tá. Então, esse manual vai acabar chegando para vocês, e vai ajudar bastante a olhar, ah, isso eu posso, isso eu não posso. Na verdade, o manual é orientativo, ele não é uma lei, tá, não é uma regra, tá. Mas ele serve mais para, a gente pegou a resolução, e a gente embasou ela, e colocou várias, algumas, tiramos algumas dúvidas que a gente viu que estavam surgindo entre os colegas farmacêuticos. Cosmetoterapia, a gente pode fazer agora, né, que é o tratamento estético da pele com cosméticos. Então, a gente pode fazer isso, sem, perdão, sempre tomando muito cuidado, né. Eu estou lá com uma mancha, olhando uma mancha, aquilo lá, eu suspeito que aquilo seja um melanoma, opa, aqui eu não mexo mais. Então, sempre sabendo o momento para falar, meu amigo, eu não vou tratar a sua pele, você vai daqui direto para um dermatologista. O seu caso não é minha competência, já não é um tratamento estético, tá bom, gente? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E, assim, a gente tem que ter bom senso, porque não está escrito em lugar nenhum que acne grau 1 e grau 2 é procedimento estético. Grau 3, grau 4, aí é do dermatologista, não está escrito em lugar nenhum. Então, a gente tem que, muitas vezes, usar o bom senso. Esse manual vai servir para ajudar também em relação a isso. Agora, podemos fazer eletroterapia. A gente pode usar equipamentos, eu vou mostrar alguns exemplos depois, para poder usar junto com produtos, para potencializar o efeito dos cosméticos. Eu posso tratar hoje o melasma epidérmico? Posso. Com cosmético? Posso. E eu posso potencializar esse efeito? Posso. Posso usar um ionizador, por exemplo. Um ionto, que vai ajudar o ativo a permear mais. Eu posso usar para tratamento de rugas. Então, todos esses radiofrequências, sonoforese, eletroporação, todos esses equipamentos utilizados no mercado de estética, agora a gente pode utilizar. tratamentos fotodinâmicos, laser, desde que não seja ablativo. O laser ablativo é do médico. A gente vai usar laser para tratar rugas, depilação, manchas. Ok? Laser de baixa potência, intensa pulsada. Peelings. E na resolução, nós estamos habilitados para fazer peelings. Químicos, físicos, enzimáticos. Os mais preocupantes, claro, peelings, químicos. Então, muito cuidado com o PH, muito cuidado. A gente vai ter que... Óbvio, gente, ninguém pode pegar um livro, olhar lá e ler. Ah, é assim que faz? Eu vou pegar e vou testar aqui numa pessoa. Não é hora de testar. É hora de... A própria resolução diz. Para atuar nessa área, precisamos estar capacitados científica, tecnicamente. Então, assim que você tiver, pelo menos, um curso... E não precisa fazer uma prova. Eu não quero ficar fazendo propaganda do meu curso. Tem instituições boas aqui em Curitiba também. Vocês façam o curso. Não precisa ser um Lato Centro, 360 horas. Mas um curso que te prepare, te capacite a atuar, principalmente nessa área de peelings, é a que mais me preocupa. E a gente pode, então, ter essa responsabilidade técnica em estabelecimentos de saúde. E, honestamente, é que eu dou muita aula e gosto de desenvolver produto. É o que eu gosto de fazer. Mas se alguma coisa me diz assim, se eu não fizesse isso, eu já tinha aberto lá em Campinas, onde eu moro, eu já tinha aberto uma clínica de cosmetoterapia. Já tinha aberto. Eu ia ficar o dia inteiro atendendo. Atendendo, tratando pele. Imagina que bacana. A gente pode fazer isso agora, né? Através da cosmetoterapia. Faço lá uma salinha com laser, uma salinha com peeling. Então, é um novo nicho, uma nova oportunidade que surgiu para os farmacêuticos. Agora, a legislação está lá bem clara. Todo mundo, acho que já leu. Não vou ficar aqui lendo a legislação. Eu queria dividir com vocês um pouco esse mercado de estética, que eu já trabalho há muitos anos. Mas eu trabalhava do outro lado. Trabalhava fornecendo produtos para essas empresas ou para os esteticistas. Quem é de farmácia de manipulação que levanta a mão? Farmácia de manipulação. Pouca gente, né? O pessoal de farmácia de manipulação já conhece a esteticista, né? A gente já tem uma... Não, não que eu trabalhe em farmácia, mas já trabalhei e a gente sabe que a gente tem um contato muito grande com elas. Elas solicitam muitos produtos, às vezes, né? Agora, aqueles produtos, a gente, nós mesmos podemos formular e aplicar eles. Quais são as principais técnicas que se usa hoje no mercado de estética? A gente usa equipamentos associados a produtos. Ah, então, aparelho de ozônio, vapor de ozônio, por exemplo, para amolecer a pele, fazer uma sepsia e auxiliar na extração de comedões. Então, eu vou falando isso e tem gente que já pensa assim, peraí, eu vou extrair comedão? Não, eu não vou fazer isso, né? Não tem problema. Você pode trabalhar desenvolvendo produtos que auxiliam na extração de comedão. Um exemplo, a gente já fez, por exemplo, gotas antissépticas pós-extração para esteticista. Faz um conta-gotas, ela extrai, se pinga, ele não deixa inflamar, não deixa infeccionar. Então, você pode também, agora, desenvolver novos produtos para serem usados com equipamentos. O que mais tem equipamento? A famosa malinha, malinha multiuso, né? Com essa malinha aqui, você consegue fazer alta frequência, desencruste, ionização e microcorrente. Então, você consegue fazer uma limpeza de pele, desencruste, né? Que é um nome meio grosseiro, mas é o termo que se usa mesmo, né? Para desencrustrar a pele. Então, você faz uma... É como se fosse uma reação de saponificação com o selo da pele e faz uma super limpeza, uma limpeza profunda. E pode usar também ionização, que são iontoforese. Tá, gente? Quem acha que está vendo isso aqui e fala assim, mas isso aí funciona? Funciona. Tá, isso aqui não tenha dúvida. Você entra lá no pubmed.com, vê lá o artigo publicado. Tem lá, ionização. É ativo, é ionizável. E aí faz o comparativo. Ele penetra mais profundamente, ele tem uma eficácia superior ao tratamento não ionizável. Então, funciona assim. Então, a maletinha aqui, uma maletinha aqui, quem não quer investir muito e quer começar a trabalhar nessa área de estética, assim como todo esteticista começa. Compra a maletinha e já consegue fazer um procedimento. Ok? Ah, lembrando, eu passei batido, mas esqueci de falar. Quem tem farmácia aqui já, quem tem manipulação ou drogaria, ah, então eu vou abrir lá na minha farmácia. Isso tem que ser separado. Tá? Mas você pode fazer do lado. Faz um puxadinho lá, onde você vai fazer o seu atendimento aos pacientes que querem fazer o tratamento de pele. E aí você já vende produto na sua farmácia, já faz o tratamento. Então, você vai aumentando, ampliando o seu negócio. Ultrassom também bastante utilizado para tratamento de gordura localizada. A gente vê que é em dermaterapia. Esse aqui é o vácuo, né? Que vai puxando. E aí, teoricamente, quebra os adipócitos. Pessoal, é um mundo, eu vou explicar daqui a pouco como funciona, tá? Mas, na cabeça do paciente que vai na esteticista, a esteticista é assim, nós temos o... Nosso local de atuação é a farmácia. Ou o laboratório. O médico é o consultório. A esteticista, ela tem a cabine. E para o consumidor, por que ele vai numa cabine de esteticista e não pega simplesmente o produto e leva para a casa dele aplicar? Porque a esteticista tem o equipamento que ele não tem. Então, na cabeça do consumidor, o equipamento é muito mais potente, potencializa o efeito daquele cosmético que a pessoa está utilizando. Então, os equipamentos, eles são importantes. são importantes aliados aí no mercado de estética porque a gente consegue colocar na cabeça do consumidor, ou do paciente, que aquilo está tendo um efeito muito mais potente. Muitas vezes é verdade, na maioria das vezes é verdade, tá? Na maioria. Algumas vezes o equipamento, óbvio, que ele não vai numa sessão eliminar, por exemplo, toda a celulite daquela pessoa. Então, a gente usa produtos que também dão algum efeito momentâneo na pele para a pessoa sentir que aquilo está funcionando. Colocar um nicotinato de metila, por exemplo, que é um ingrediente que você põe na pele, ele faz uma hipiremia, deixa a pele bem vermelha. A gente costuma colocar esse ingrediente lá 0,1 porque quando você está passando na cabine, o consumidor não leva, no produto do consumidor ele não tem. Quando ele está passando, ele fala, caramba, está queimando, está funcionando. Então, a gente usa essas técnicas quando a gente formula produtos para esse mercado. para a pessoa sentir que ela precisa ir lá, ela tem que ir lá fazer as sessões dela. E claro, quanto mais sessões, mais a gente cobra, mais a gente ganha. Não estou falando aqui que vamos ficar enrolando a pessoa, igual já ouvi falar que tem gente que vai fazer laser, pega esse laser aqui, agora eu vou dar uma, vou, na sua barba, aí fica assim, agora acabou, aí você volta para outra sessão. Já ouvi falar que não é o que a gente vai fazer, os equipamentos, eles realmente potencializam, mas eu vou explicar como que é esse protocolo, como que ele deve ser feito. Então, aqui é o vácuo, a gente tem corrente russa também, para os choquinhos, corrente alternada, também para o duro localizado, a eletrodermoporação. Ah, gente, isso aqui não dá tempo de, infelizmente, tinha que ficar falando o dia inteiro disso aqui, que é muito bacana, desse mundo, né? Mas a eletrodermoporação ganhou o prêmio Nobel, porque o cientista conseguiu abrir a membrana da célula, introduzir, fazer alguma modificação no material genético e fechar a membrana da célula. Os geneticistas usavam isso, eles tentavam colocar substâncias no núcleo da célula para mudar a DNA, fazer teste genético mesmo. Só que toda vez que eles faziam isso, a membrana rompia, a célula morria. Então, eles desenvolveram uma técnica chamada de eletrodermoporação, onde com choques alternados, a membrana abre e fecha. você muda o potencial da membrana, ela abre e fecha. Conforme ela abre, você consegue inserir algo e depois você para o sinal e ela fecha. Isso, então, lógico, ganhou até o prêmio, como eu falei, mas na estética, ele é usado para aumentar o potencial de ativos para penetrar na célula. Então, também é uma técnica muito usada a eletrodermoporação. Rádiofrequência, também, bastante utilizado. Os pines de diamante, na verdade, são esfoliantes físicos, você tem uma, como se fosse uma lixa, um esfoliante físico de óxido de silício, ele fica um jatinho de óxido de silício e aí você faz uma esfoliação retirando áreas hiperkeratilizadas do rosto. Então, para quem tem acne ou para quem tem pele hiperkeratinizada, utiliza bastante. Agora, como funciona esse mundo da estética, pessoal? Funciona assim, o profissional tem a sua linha de produto, linha profissional, e o cliente, ele tem a sua linha. Então, são linhas diferentes. O produto que você vai aplicar lá, junto com esses aparelhos que eu passei para vocês, é só seu, é linha profissional. O cliente nunca vai usar aquilo lá, você vai fazer, e aí você vai ter algumas diferenças que eu vou mostrar daqui a pouco. E a linha cliente é o complemento do tratamento. Então, vamos lá, uma paciente vem na sua clínica, ela está com celulite lá, grau 2, e você quer tratar essa celulite. Então, você faz um protocolo. Como que é esse protocolo? As esteticistas, cada uma tem o seu protocolo, mas geralmente eles são parecidos. Primeiro faz uma limpeza ou uma drenagem, depois faz uma esfoliação, depois uma massagem, e finaliza com creme e com tratamento. Toda essa sessão não deve durar muito tempo, porque senão ela fala, eu não aguento mais ficar aqui, eu quero ir embora, mas também não pode ser muito rápido, porque senão ela vai achar que, bom, isso foi rápido, eu faço em casa. então tem que ser em torno de 40 minutos, no máximo. E aí, essa celulite grau 2, nessa única sessão, ela vai melhorar? Pouca coisa, óbvio, mas não vai, eu não vou sanar toda a celulite. Então, a linha cliente serve para isso. E aí, você marca a próxima sessão, dependendo do grau da celulite. Então, é assim que é dividida a linha profissional. Quem hoje trabalha, quais são as linhas industrializadas que trabalham já? A Adqus é uma das mais famosas, eu creio que aqui em Curitiba também, a gente tem a BioAid, a gente tem a Valmari, a Vitaderme, então, todas essas que eu estou falando, sete cosméticos, então, todas essas são marcas que acharam no mercado de estética um mercado lucrativo. curiosamente, várias delas nasceram de farmácias de manipulação. O que acontecia? O pessoal tinha farmácia, aí chegava um monte de esteticista lá, viu? Faz um pote de um creme de massagem para mim, de um quilo. E começaram a ver que aquele mercado era lucrativo. Só que, tem um problema, né? A esteticista parava no balcão e falava assim, quero um pote de um creme, tá? Qual que seria o correto? Cadê a receita? A farmácia de manipulação só pode dispensar algum produto mediante uma receita ou agora mediante uma indicação farmacêutica, mas antes não tinha isso, né? E aí, as farmácias, o que elas... Olha, a gente está irregular. Vamos nos regularizar? E elas, então, lançaram linhas industrializadas desses produtos que mais saíam para os esteticistas utilizarem. E nasceram, então, a Aditos, nasceu Extratos da Terra, a Vita Derme, também nasceu de uma farmácia de manipulação. Então, todas elas viram que era um mercado interessante e essa é a área que a gente vai poder atuar agora. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? A gente pode tratar manchas na área de farmácia estética, a gente pode revitalizar peles secas, tratar celulite, acne, lifting, estrias. Esses são os principais, as principais procuras de uma mulher quando ela vai ou de um homem, né? Pele seca, manchada, adolescente, né? Com acne. Então, são os que mais procuram esses tratamentos. E esses tratamentos, por exemplo, a gente tem aqui alguns produtos, a Valmari, as marcas que são mais conhecidas hoje no mercado estética. Agora, a gente pode também, a gente não precisa ficar preso a linhas industrializadas, tá, pessoal? Isso tem que ficar bem claro. A gente pode manipular as nossas próprias formulações. E aí vai, né? Da cabeça de cada um, inovar nessas formulações. DB Murcha, da Belcol, também foi um lançamento na época bastante interessante, A Adpus, produtos pra... Então, todos esses exemplos de produtos clareadores. Como que funciona hoje a linha industrializada de estética? É assim, escolhe um ativo que vai ter o efeito. E sempre você tem aquela coisa mais glamourosa, né? Então, você tem, por exemplo, você tem lá linha de clareador com diamante, maçã brilhante, então, né? Sal do mar morto, peeling vulcânico, tá? Então, nesse caso, né? No mercado de estética, isso vende. Isso vende. Então, nós farmacêuticos, o que eu vejo, que às vezes a gente é meio sério, né? Então, quando vem com essas coisinhas, a gente fala assim, viu? Para com isso, que peeling vulcânico é esse? Os clientes gostam, eles gostam de passar uma máscara e não gostam de passar uma máscara e ficar lá sentada, elas gostam de levantar e ir para o espelho e ver com aquela máscara inteira, dourada, olha, que bacana, né? Que legal. E gostam de sentir alguma coisa acontecendo. Então, esse mundo meio fantasioso, misturado com o tratamento, claro, ele existe. O que eu vejo, quando saiu essa farmacêutica, é que muitos farmacêuticos falam, ah, isso aí não é meu mundo, não. Mas é um mundo lucrativo. Então, tem tudo a ver com o tema do seminário de vocês. Então, aqui a gente, eu por exemplo, fiz uma suposição aqui, alfarbutin com acerola, alfarbutin, clareador despigmentante mais famoso depois da hidroquinona, claro, mas hidroquinona é medicamento, vamos falar de cosmético aqui. A hidroquinona em cosmético, ela é proibida desde 2007. Então, alfarbutin e acerola. e aí eu posso usar, então, não vou falar do ativo, não vai dar tempo, eu posso, então, por exemplo, eu quero falar do protocolo, olha, isso é um protocolo. Para tratar uma pele na farmácia estética, a gente faz os protocolos em cabine. Então, primeiro a linha profissional, profissional, profissional. Peeling, primeiro, depois o ionto clareador, depois um creme de massagem, isso aqui é sugestivo, tá bom, pessoal? Isso aqui, lógico, vocês não precisam ficar presos a esses protocolos. É só para vocês terem uma ideia de como funciona. E para finalizar, uma loção iluminadora com o filtro solar. Óbvio, sempre a pessoa tem que sair lá da clínica, da sua farmácia estética, com o rosto protegido com o filtro solar. E aí, todos os protocolos, eles devem ser seguidos, olha, aplica, então, por exemplo, o peeling, o peeling, e aí que eu falo que vem a inovação, e aqui o farmacêutico, ele vai conseguir inovar, porque a gente entende de formulação. Por exemplo, eu posso pegar um peeling rolling feito com silicone, pena que não dá para mostrar aqui, mas é um silicone que você aplica no rosto, espera ele secar em alguns minutos, e faz esse movimento. Começa a soltar um monte de, parece pele. Lógico, ali sai um pouquinho de pele, mas o consumidor acha que a pele dele saindo, então ele fala, olha, está renovando minha pele. Aqui para vocês, tem gente dando risada, tem gente, lógico, vocês sabem que é o silicone que formou lá, o polímero de silicone que formou um filme, e você está esfregando, ele está enrolando sobre ele mesmo, e está esfarelando, mas a pessoa olha aquilo, e internamente ela fala, minha pele deve estar, olha, uma pele nova, está caindo a pele antiga, estou renovando. E aí coloca os ativos junto. Ionização. A ionização, como eu falei para vocês, ela deve ser feita junto com o equipamento, óbvio, com o ionto. O que é o ionto, pessoal? O ionto, ele nada mais é do que um equipamento, funciona assim, você segura uma ponteira que tem uma polaridade, que você pode regular, positiva ou negativa. Se você quer que o ativo penetre, vai estar sempre relacionado com o pH da solução. Então, por exemplo, você está lá com o ionto, e o pH desse ionto é 4,5. Qual vai ser a carga predominante no ionto pH 4,5? Quem está bom de química aí? Ionto pH 4,5. Qual vai ser a carga predominante? Positivo. Obrigado. Por quê? Prótons H+. Ácido, carga positiva. Então, tenho lá um produto com carga positiva na minha pele. Eu pego esse ionto e que carga que eu coloco aqui? É o princípio dos opostos se atraem, cargas iguais se repelem. Eu coloco uma carga igual, positiva. E o paciente fica segurando, igual estou segurando esse microfone aqui, ele fica com a carga contrária para atrair o ativo. Então, ele fica segurando aqui e aqui eu venho com o ionto e aplico no produto. Agora, primeiro, se eu aplico aqui e faço esse movimento, a pessoa está lá deitada. Eu faço esse movimento, a pessoa, então, ela tem que, o produto ele não pode secar muito rápido. Não pode secar rápido, senão eu fico lá, opa, travou, começa a travar a ponteira. Então, tem que ser um produto que desliza bem. Tem que ser um produto, a pessoa está deitada, porque o pingo ele não escorre. Então, tem que ser algo bem viscoso. Então, fórmula de ionto, você pode usar, por exemplo, propileno glicol, pode usar glicerina como veículo. Então, todos esses detalhezinhos, que aí, lógico, estudando formulações, a gente consegue, ficou claro a questão do ionto, pessoal? Então, você põe uma carga elétrica contrária do ativo, para que esse ativo penetre, consiga chegar mais profundamente. Isso, cientificamente comprovado, quem duvida, põe lá no PubMed, no Medline, e vai ver que tem muita publicação falando disso. Os cremes de massagem, a gente pode gastar bastante dinheiro, fazer creme caro e gostoso, para o rosto, para o corpo não. Para cremes corporais de massagem, aí a gente tem que formular produtos com custo mais baixo. Para rosto, que é uma região pequena, então você pode caprichar, por isso que eu fiz uma formulação aqui, é óbvio que nem todo mundo está familiarizado com os nomes aqui, isso aqui são matérias-primas, isso aqui é uma emulsão e vai ficar bem caro. Então, mas eu posso fazer isso, coloquei um silicone aqui para melhorar a espalhabilidade, para melhorar o playtime, que é o termo que se usa para o tempo que você está massageando. Está bom? Oclusão, existem, pessoal, por exemplo, alginato de sódio que é usado, todo mundo aqui já foi no dentista fazer molde de aparelho, se não foi fazer de aparelho, foi fazer de moldeira para clarear o dente. Sabe aquele negócio, aquela massa que coloca, em quanto tempo ele vem e já tira e já está com o formato do seu dente? Muito rápido. Essa matéria-prima, esse alginato, aliás, tem esteticista que é esperto e vai na dental e compra. Por quê? Porque ela mistura lá com água, ela mistura com vitamina C, por exemplo, coloca o alginato, mistura com água, aquilo forma uma massinha, ela aplica no rosto da pessoa, lógico, não tudo, deixa a boca, o nariz, a pessoa respirando, e aí aquilo seca, ela retira. Tem algumas mais espertas, sabe o que ela faz? A cada sessão ela guarda aquela máscara, porque quando você tira aquela máscara, ela mostra todas as linhas de expressão que a pessoa tinha. Conforme o tratamento vai andando, a ruga vai diminuindo e ela vai mostrando no interior da máscara, olha aqui como eu fiz, olha o que eu fiz para a sua pele, olha aqui a sua ruga, primeiro dia que você veio, olha a profundidade, olha agora, depois de 90 dias, ela fala, meu Deus, minha esteticista vale ouro. Então, elas são muito espertas, a gente pode usar essa técnica também. E para finalizar, óbvio, tem que usar filtro solar, tá gente? Nossa, olha o tamanho desse filtro. Filtro solar FPS 30, principalmente, lembrando, proteção UVA. Não adianta nada a gente fazer filtro com FPS que não tenha proteção UVA. Então, aqui só uma sugestão, não vai dar para a gente falar muito dele. E a linha cliente? Você também tem que dar um filtro, aqui então, a pessoa vai na sua farmácia estética, estou com uma mancha. Você vai lá e faz todo esse procedimento, tá? Cobra pelo procedimento e você ainda vende os produtos para ela que ela tem que usar na casa dela. Então, é o complemento do tratamento, tá certo? Um creme clareador e principalmente o filtro solar, tá bom? Olha aqui, gente, a gente pode usar também, por exemplo, mousses de limpeza. Dá para a gente mandar manipular sabonetes na forma de espuma, tá? Não precisa ser sabonete líquido, a gente tem embalagens hoje, espumógenas, parecendo o Dermativin, por exemplo, da Galderma, aquele sabonete com aço salicida, aquela embalagem, aquela embalagem existe na manipulação, tá bom? Aliás, posso falar uma coisa para vocês? No Brasil, a gente tem tudo, tá? Só para avisar vocês, tudo, 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 tudo em relação a quê, Lucas? Todas as matérias-primas, embalagens e tecnologias que vocês imaginam que existam em cosméticos, a gente tem no Brasil. Eu vejo, às vezes, o pessoal muito longe, pega um produto numa prateleira e fala assim, olha, que lindo isso, você pode fazer um igual. Sensorialmente falando, mas cada ingrediente que está dentro desse produto, eu consigo? Consegue. Quem trabalha em manipulação é que sabe disso. A gente tem acesso. A gente só não compra porque, às vezes, é caro e só não formula porque não estuda muito, né? Porque se a gente estudar, a gente vê que tudo é possível ser reproduzido com qualidade, bonito, sensorial, gostoso. Então, esse produto aqui, ele fica com uma espuma muito bonita, parece um produto industrializado mesmo, se você mandar manipular. Então, esse é um dos exemplos. Para pele seca, também, a gente tem alguns exemplos. Eu vou nos principais diferenciais, senão não vai dar tempo. Então, todas as linhas de estética já têm, as suas linhas para revitalização. E, no caso de revitalização, também, olha o mesmo, protocolo, linha profissional. Então, a pessoa vai lá na sua farmácia estética e fala, olha, eu estou com a pele muito ressecada, minha pele coça de tão ressecada que é, o que eu faço? Então, você faz um protocolo para ela. Você faz uma limpeza, faz uma agomagem facial, passa uma loção emoliente, o ionto com silício e vitamina C, por exemplo, coloca um ativo que vai melhorar a hidratação, melhorar o aumento da síntese de colágeno, manteigas e óleos vegetais, principalmente, para manter a hidratação e máscaras, uma máscara nutritiva e um gel creme hidratante. Então, sugestões, tá? Então, em peles ressecadas, também dá para a gente fazer um protocolo e depois é possível fazer a linha cliente. Deixa eu só ver se eu tenho aqui algum, aqui, por exemplo, essa máscara hidroplástica, as pessoas que frequentam clínica de estética gostam bastante. É uma máscara, a gente chama de máscara peel-off. Então, você passa, ela é transparente e você pode colocar o que, deixar a cor que quiser, colocar alguns ingredientes ativos, e essa máscara, quando você aplica, ela também seca, mas ela é diferente da máscara de alginato. A máscara de alginato, ela forma aquela base branca, a hidroplástica não, ela forma um filme, e aí você vai tirando, vai puxando ela, ela sai por inteiro, parecendo um filme mesmo, transparente, ou se você quiser colocar um corante, uma mica, aquele pigmento brilhante, várias empresas usam essa técnica para fazer máscaras de, máscara dourada, máscara prateada, máscara de ouro, então é bastante utilizado também essa técnica. E a gente consegue formular, essa máscara, na verdade, ela é feita com essa formulaçãozinha básica aqui, um álcool polivinílico, e aí é muito simples de fazer essa formulação. Então, também é possível. E a linha cliente, também você já aproveita e já vende o produto para o paciente, para manter a pele dele hidratada. Outra procura muito grande que vai aparecer na área de farmacetética é o tratamento de celulite, gordura localizada. Então, aqui, gente, eu estou falando só dos protocolos e usando produtos, equipamentos, eu falei do ionizador, mas a gente tem todos aqueles outros produtos, aqueles equipamentos que eu passei no início para vocês. Então, em relação à celulite, existem vários produtos que dão para o consumidor, para o paciente, um diferencial bastante interessante quando ele está lá na cabine. Por exemplo, creme de massagem tem um gel crioterápico, que é um gel que dá aquele efeito gelado na pele, as pessoas gostam bastante, põem o gel e põem uma bandagem junto para poder, daquela sensação de gelado, os pacientes gostam bastante e tem o gel que esquenta também. Então, tem o crioterápico que resfria e tem o gel que esquenta. A gente tem aqui alguns exemplos de produtos e vamos ver um protocolo, por exemplo, de celulite. Aqui eu escolhi o Slim Buster, que é um ativo, um ingrediente ativo, vendido até por uma empresa brasileira, a ChemUnion, as farmácias de manipulação devem conhecer bem, tem ação lipolítica. E aqui o protocolo, eu vou fazer uma limpeza. Aqui, gente, também muito cuidado quando entrar um paciente com uma celulite com um grau muito avançado. Em alguns casos, você vê que está muito inflamado, encostou, doeu, aquilo está extremamente inflamado. Você não vai tratar aquela pele, porque já não é um tratamento estético, é um tratamento já para um dermatologista. Aqui uma gomagem enrolho, gel crioterapico. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns detalhes. Faz a higienização, aqui eu coloquei também uma espuma. O interessante, gente, é legal vocês saberem disso. Tem esteticista, aliás, por que eu estou falando tanto de esteticista? Porque agora elas são a nossa escola, tem muitas que fazem só procedimento estético facial. Tem outras que fazem facial e corporal. Tem outras que falam que corporal eu não gosto, faz muita sujeira. Então, para corporal, você tem que ter uma área com chuveirinho do lado, por exemplo. Por que? Imagina, a pessoa está lá e aí você fez um procedimento de limpeza com uma gomagem. A gomagem tem aquelas esferas esfoliantes. Como você vai tirar aquilo no paninho depois? Dá muito trabalho, demora muito, aí fica resíduo. Então, tem que ir lá e jogar uma aguinha. Então, tem que ter uma área específica, se alguém aqui for construir uma área específica para a estética, lembre-se disso. Então, a questão do corporal tem os seus detalhes. Em relação à esfoliação, aqui eu usei também um silicone que dá aquele efeito de renovação de pele. opção, drenagem linfática. Então, tem algumas esteticistas que fazem drenagem linfática, outras não. E a crioterapia. A crioterapia, na verdade, é um gel que contém mentol. Então, ele dá esse efeito gelado. E para potencializar, é possível ainda usar bandagens para poder potencializar o efeito. Creme de massagem de baixo custo. Então, lembrando, o creme de massagem utilizado para o corpo é diferente do facial. Então, ele não pode ser caro de forma alguma. Porque é um creme que você usa bastante e também tem os seus detalhezinhos. Quem gosta de formulação, é um creme que não é legal se você formar aquela microespuma quando você está fazendo a massagem. Que é aquele rastro branco, aquele creme muito seroso. Então, existem técnicas também para poder minimizar isso. Essa aqui é um exemplo de uma fórmula com baixíssimo custo, um creme de massagem. para poder utilizar como produto na hora de um protocolo. E para finalizar, máscara firmadora. Então, é possível também fazer uma máscara hidroplástica corporal. Então, essa máscara seca. Então, vejam que tem todo... Não é só chegar e passar um creme e vai embora. É todo um ritual. Todo um protocolo mesmo. O nome que se dá é protocolo. E na linha cliente, você vende já um sabonete. O sabonete, óbvio, essa linha cliente, é mais difícil você vender o sabonete, vender a gomagem, por exemplo, mas o creme lipolítico você consegue vender com certeza. Então, você fala, olha, eu estou passando aqui em você um creme, ele tem esse ativo e para você continuar tendo o efeito do ativo, você precisa então levar o produto para casa. É esse aqui, que custa 250 reais. então você leva e passa todos os dias à noite ou você pode manipular, quem tiver farmácia de manipulação essa é a vantagem, você já faz o produtinho manipulado. E, lembrando, qual que é a principal diferença agora, eu estou falando de esteticista, vocês devem estar pensando, pô, então a gente vai virar concorrente. A gente vai ter um pequeno diferencial. Com a prescrição farmacêutica, a gente vai poder, por exemplo, colocar alguns medicamentos, os MIPs isentos de prescrição, que a gente vai poder prescrever. Então, enquanto a esteticista está usando ádicos, ah, então eu vou ter que ir lá comprar o produto de ádicos, não, você pode mandar manipular, só que o seu, você pode dar um toque de farmacêutico. Vou dar um exemplo. Procedimento que deixa a pele vermelha, você fez um peeling, está fazendo lá uma farmácia estética, estética, então você fez um peeling, terminou de fazer o peeling, o rosto do paciente está vermelho. A esteticista gosta muito de loções que tiram essa vermelhidão. Só que loções cosméticas que tiram vermelhidão, elas funcionam do seu jeito, não tão, não de forma tão potente. Agora, você pode, por exemplo, mandar manipular um creme, se você pesquisar lá no PubMed, você vai ver que glicerina 20% dá um super efeito calmante. Você pode pôr isso e pode colocar, por exemplo, na fazolina, eu não sei se na fazolina está lá na lista dos MIPs, mas, exemplo, pode colocar um ativo que reduz a vermelhidão da pele instantaneamente. Então, a esteticista nunca vai poder usar na fazolina, porque é um medicamento e nunca vai estar presente num cosmético que é o que ela usa. Então, a gente tem esse diferencial ainda. A gente vai poder, junto com a prescrição, fazer produtos mais potentes para serem utilizados tanto em cabine quanto na linha cliente. Ok? E para finalizar, tratamento de acne. A acne também é um problema que a gente vai encontrar bastante. Alguém aqui... Lembre-se, pessoal, a gente também vai poder ser responsável pelo local. E aí você pode contratar os farmacêuticos para trabalhar ali. Então, você pode abrir a clínica e falar, não, eu não vou fazer extração. Alguém se vê aqui espremendo acne? Tem que saber a técnica certa também. Senão você deixa o rosto da pessoa inteirinha inflamada e infeccionada. Pior ainda. Então, existem produtos hoje industrializados que atuam no controle da acne. A linha da Belcol, a linha da BioAid. Ádicos, como eu falei para vocês. E o tratamento da acne, a gente vai encontrar dois tipos de acne. Aquela acne que é só o comedão, você pode utilizar peelings químicos para poder... O comedão, ele é uma junção de área hiperkeratinizada, então, tem uma pele muito grossa, eu preciso estimular a renovação daquela pele. Então, o peeling é muito interessante nesse momento. Agora, se eu pegar, por exemplo, aquela acne inflamatória, eu posso usar qualquer tipo de peeling? Não, eu não vou usar, por exemplo, um peeling físico. Eu não vou usar um peeling com esferas esfoliantes numa acne inflamatória, vai doer. Então, aí, obrigatoriamente, tenho que usar o peeling químico. Peeling de ácido salicílico, peeling de ácido de alfa-hidroxiácido, existem vários tipos de peeling. Percebam que eu estou falando muita coisa aqui, que se você está falando, eu não tenho nem ideia do que ele está falando, você precisa ter uma... você precisa se especializar em cosmetologia, pele. Então, quem está pensando assim, ah, mas eu quero ir para essa área, mas não tenho nem ideia, como que eu posso saber que acne, que é essa que você está falando, grau 1, celulite, grau 2, isso é cosmetologia. Estudo da cosmetologia, e na cosmetologia a gente estuda pele e as suas disfunções. Melasma, quando é epidémico, quando é dérmico. Como você... Vem uma pessoa com mancha lá. se a melasma for dérmico, quer dizer, ele está abaixo da epidemia, dificilmente você vai conseguir tratar, aliás, você não vai conseguir tratar. Isso aí é um trabalho para laser. Bom, tudo bem, a gente pode usar laser terapia, mas tem que saber diagnosticar. Aqui a gente tem, então, na linha para acne, algumas características, esfoliante químico físico, a gente tem gotas antissépticas pós-extração, e para finalizar, a gente tem uma loção com toque seco. Eu vou falar aqui dos gel de limpeza, aqui não tem nenhum diferencial, esfoliação. Então, acne não inflamatória, eu uso esfoliante físico, não tem problema. Então, posso usar um esfoliante físico, posso usar um equipamento, por exemplo, peeling de diamante. Então, aqui numa acne não inflamatória, sem problema nenhum. Posso lixar, usar uma lixinha mesmo, que é o peeling de diamante, ou um esfoliante físico, nesses casos. Já numa acne inflamatória, aí eu vou usar um peeling químico. Qual peeling químico? Alfa, beta, gluconolactona, posso usar qualquer tipo de peeling químico, isso a gente já está habilitado a utilizar. Então, aqui um exemplo, esse aqui eu coloquei de ácido glicólico, por exemplo. Lembrando que o peeling, a potência dele está relacionada com o pH. Quanto menor o pH, maior a potência do esfoliante. E para tonificar, gente, é normal a tonificação depois de um peeling químico. Isso é muito comum. Aliás, é importante vocês saberem disso. Quando você usa um peeling, você baixa o pH da sua pele. Para então devolver, para voltar o pH normal da pele, é interessante você usar uma loção tônica. A loção tônica nada mais é do que uma aguinha, você coloca lá um mectante, e é simplesmente para voltar o pH normal da pele. Então, para isso que se usa o tônico. Como emoliente, para que serve emoliente? Para ajudar no momento da extração. Então, a emoliência pode ser feita com equipamento, vapor de ozônio, por exemplo, ou com loções feitas com trietanolamina, por exemplo. A trietanolamina, quando você faz uma loção com ela, ela amolece a pele. Na verdade, ela é um alcalinizante, ela reage com o sebo da pele, fazendo uma leve saponificação e facilitando, assim, a extração do comedão. Então, é possível também fazer esse tipo de produto. Gotas antissépticas, isso aqui foi uma invenção nossa. Logo após a extração, é normal você ter contato com micro-organismos naquela região. E se você não tomar cuidado, não fizer a sepsia correta, a pessoa que foi lá tratar a acne, ela vai embora, no dia seguinte, ela está com o rosto todo infeccionado, inflamado. Então, aqui a gente usa o óleo de melaleuca, que tem esse efeito. O mais óbvio aí, vai da cabeça de cada um, colocar o ativo que preferir. E para finalizar, uma máscara secativa com argila. Então, aqui eu usei o venice, que é uma máscara, na verdade, o venice é um alginato também, pode misturar com argila, e isso dá um efeito muito seco na pele. A pessoa sai de lá com a acne toda extraída e com a pele sequinha. E a linha cliente? Na linha cliente é importante esse paciente levar para casa um gel creme, óbvio, com filtro solar e com toque seco. Hoje nós temos vários bons industrializados e manipulados também. Industrializados, a gente tem hoje o Dalla Roche-Posay, que toca seco, que está muito bom. O Davichy, toque seco. Apesar de ter álcool, está bom também. E quem preferir manipular, óbvio que vai fazer um melhor filtro do mundo. Muita gente me pergunta, qual filtro é melhor manipulado e industrializado? Os dois. Quando bem feitos, os dois são iguais. E pode levar também um gel de limpeza. Quem tem acne, é importante, pelo menos dia sim, dia não, fazer uma esfoliação com um agente abrasivo. Loção tônica também na linha cliente. E o produto para tratamento aqui, que eu usei o AAA, que é um óleo com ação antisséptica, que auxilia no tratamento da acne. Ok? Então, pessoal, é uma área nova. Eu tenho dez minutos para quem tem algumas eventuais dúvidas. Eu tenho que parar seis e meio em ponto. Quem quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. Diga. Fala alto para todo mundo ouvir. Espera só um minutinho. Eu vou ali. Fala alto para todo mundo ouvir. O microfone pode ficar à vontade. Eu acho que a pessoa pode se perguntar. Aff. Fala. Boa tarde. Eu tenho um pouco de conhecimento de equipamentos de estética, por já ter trabalhado com a fisioterapia e estética. E você não questionou sobre carboxoterapia e eletroterapia e eletrolipólise, por ser subcutânea. O farmacêutico vai poder atuar nisso também ou não? A gente não colocou ali, né? Não. A princípio, no manual técnico que a gente está fazendo, não. Sim. A pergunta dela, pessoal, são alguns procedimentos utilizados e que são polêmicos, né? Se a gente vai poder usar ou não. Volto a dizer, o manual que a gente está fazendo, a gente juntou uma equipe multidisciplinar, um especialista em laser, um especialista em cosmetoterapia, um especialista em ionto, vários especialistas, e a gente não colocou aqui. Deixa eu só... Bom, a gente não pôs lá no início, né? Eu não vou voltar. Não. É porque realmente a gente não... Tem como voltar ali o último slide, por favor? Tá? Então, a princípio... Mas, ó, volto a dizer, a gente não indica, não que seja proibido, tá bom? É um assunto controverso também. Mais perguntas? Você é esteticista e foi... Com estética e fez farmácia. É, você já tem um super diferencial, né? Bem. Pode voltar o último slide aqui, por gentileza? Oi. Bem, eu vi que você falou ali que a gente tem uma facilidade com as matérias-primas, com vários produtos, sem agentes, enfim. Vi também, assim, muitos equipamentos, aparelhos, que para mim é um pouco diferente. Com relação a eles, é fácil adquirir, tem que ter o cuidado com o registro não visa e tudo mais, não é? Tem. São importados? Então, olha, os equipamentos que eu pus ali são equipamentos... São fotos que eu peguei só para ilustrar, tá bom? Mas tem que ter cuidado, sim. E, principalmente, é bom você ter citado nisso, não quero fazer... Criar polêmica aqui, tá? Mas já aconteceu, por exemplo, de uma empresa lançar um equipamento e aí ela fala assim, esse equipamento... Ela está fazendo até assim, ó. Esse equipamento só pode ser usado com esse produto, tá? E o produto lança e fala, olha, só pode ser usado com esse equipamento. Então, tem muito disso. E aí cria-se uma lenda, que na verdade é nada mais do que lenda. Vou te dar um exemplo. A eletroporação, aquele negócio de abrir membrana para o ativo entrar e fechar, quando foi lançado, teve uma empresa que falou assim, só pode usar com ativo lipossomado. E a empresa que vendia o ativo lipossomado falava, só pode usar com aquele equipamento. Então, sim, tem que tomar cuidado, tem que ver, lógico, a questão da Anvisa, se o equipamento está regularizado, para você não ter problema depois. Por quê, gente? Porque a gente vai ser fiscalizado. Quem vai nos fiscalizar é a Anvisa. Ela que vai lá no local. Eu não falei aqui, mas, óbvio, a gente vai ter que ter todo o cuidado. Tudo vai ter que ter procedimento. Por exemplo, aquele protocolo, é legal você fazer na forma de procedimento. E aí, o cuidado, onde vai descartar o material, você vai usar. Tudo que você vai usar ali, tem que ter o descarte, o fluxo, e toda aquela questão que a gente já conhece, de qualidade, controle de qualidade. É muito importante a gente lembrar disso. Para não ter problema com a Anvisa. Mas o conselho, é bom lembrar que está do nosso lado. Aliás, eu queria... Eu estive em Aracaju, semana passada, com o presidente do conselho, o doutor Walter. Eu queria só dizer o seguinte, ele é o cara. Eu não me meto em política, você está falando que você puxa saco. Eu não sou. Pelo contrário, eu não gosto de política, eu gosto de formular, eu gosto de juntar ingrediente e fazer produto novo. É o que eu gosto de fazer e dar aula. Mas esse cara, ele é o cara, porque ele conseguiu colocar duas novas... Dois novos mercados para o farmacêutico, e nós somos 170 mil farmacêuticos no Brasil. Então, é muito importante... Saiu do Paraná? Vocês também. Não, saiu daqui e foi para lá com proposição de resoluções. Então, só lembrando, as proposições da estética, da vacina e da pressão farmacêutica saíram do Paraná, e claro que o conselho federal faz isso em forma de resoluções. Fez acontecer o negócio. Mas quem merece isso é a doutora Marisol e o seu plenário. Eu sou a diretoria. Então, está aqui o agradecimento. E o mais importante, o que eu vejo é que o CFF está muito do nosso lado. Sintam-se acolhidos por eles. Então, a Anvisa, o que ela vai fazer? Ela vai ver se o seu lugar está limpinho, se você tem procedimento, se você está descartando o material que você usou corretamente. Agora, ele nunca vai poder olhar e falar você não pode fazer isso. Quem vai falar isso que pode, que não pode, é o conselho. Mas aí, então, usar equipamento, que não vai pegar um equipamento qualquer, o cara fala, o que equipamento é esse? Cadê o número dele? Não tem. Aí, complica. Mais perguntas? Eu tenho aqui. Boa sua. Doutor Lucas, obrigada por ter vindo. É um prazer tê-lo aqui. Quanto tempo demora, mais ou menos, para vocês registrarem um produto? Porque a gente sabe que isso é muito burocrático. É. É um produto cosmético. Sim, depois que ele está finalizado. Eu digo a burocracia, a gente não visa. Antes da sua pergunta, a gente tem dois tipos de cosméticos no Brasil, o grau 1 e o grau 2. O cosmético grau de risco 1, ele é peticionado e notificado. Simples assim. Se alguém tem alguma indústria de cosméticos aqui, levanta a mão. Você tem. Então, você sabe, né? Se eu pegar uma fórmula agora, uma dessas aqui que eu passei no slide, e der na sua mão, você não faz um peticionamento hoje? Notificação é feita no ato. Quando que a gente pode começar a vender esse produto? Segunda-feira. Tá? Então, gente, está lá o dono da indústria que não me deixa mentir. Notificação, gente, produto grau 1. Como que eu sei que produto que é grau 1? Ele está lá na RDC 211, tá? Então, tem uma RDC que fala tudo que é grau 1. E aí, os produtos grau de risco 1, demora nada para lançar. Depois que a fórmula está pronta, você peticiona e você notifica. O nome é notificação mesmo, tá? E aí você notifica a Anvisa. Só, Anvisa, estou lançando. Tá? Então, não mora nada. Para registrar um produto, que aí a gente está falando de produto grau 2, o que é produto grau 2? Também tem lá uma lista enorme de 40 e 52 produtos grau 2. que é produtos para acne, celulite, estria, manchas. Mas mancha não pode usar. Esses, depois que a fórmula está pronta, você tem que montar um dossiê. Esse dossiê tem 16 itens. Esse dossiê vai para a Anvisa. Um técnico da Anvisa pega e avalia folha por folha. Se está assinado, se tem isso, está tudo. Tem um modo certo de montar esse dossiê. Eles têm aproximadamente 3 meses para liberar esse dossiê para você. Mas pode ser que ele fale assim. Uma folha, ele fala assim, está sem assinatura. Pensa assim, o cara, 3 meses, ele ficou enrolando, enrolando, e aí no 29º dia não vai dar tempo dele avaliar. Ele pega qualquer coisa lá e fala assim, ah, indeferido, manda de volta para você, porque aí você tem que mandar para ele, ele tem mais 3 meses. Mas vamos pensar num técnico bom, aquele cara bom, que pega o seu processo. Em 3 meses, o seu produto está com o número do Ministério da Saúde. Só que estando com o número pronto, qual que é o grande problema do grau 2? Você não pode rodar a embalagem, porque você não tem esse número, que é o MS. Então, depois que a Anvisa liberou lá no diário oficial o número do seu MS, que significa que o seu produto grau 2 foi aprovado, você aí roda a embalagem. E aí você pode lançar. Então, assim, contando o desenvolvimento, início do desenvolvimento da fórmula até o lançamento, é cerca de um ano para lançar um grau 2. Já um grau 1, é possível lançar aí na metade do tempo com tranquilidade. Ah, outra polêmica. Botox. A gente não vai colocar no manual. Como orientação. Mas isso, lógico que vai ser regionalizado, né, gente? Infelizmente. Então, pode ser que você faça um botox aqui e o fiscal, você convença ele com argumentos ali na resolução que você pode. vai ter estado que não vai aceitar. Então, porque não ficou claro na resolução. Eu acho que o próximo passo da resolução... O primeiro passo já foi dado. Isso que é o mais importante. Agora é só acertar esses pontos mais polêmicos e controversos, né, para a gente poder trabalhar com segurança. Mas o que eu recomendo? Nada que esteja muito claro ali, você veja antes se você não vai ser, não vai sofrer alguma autuação em função disso por um mau entendimento do que você está fazendo. Boa noite, Lucas. Boa noite. Eu me chamo Vivian. Você falou aí que você tem uma farmáciazinha de manipulação e você pode abrir uma portinha... Ah, eu falei minimizando, mas... Então, aí me surgiu uma dúvida. Para você regularizar essa assistência, né, essa farmácia estética, você pode regularizar como pessoa física, né, eu como um profissional liberal, ou é obrigatório ser uma pessoa jurídica. Eu tenho que abrir uma empresa... Não, uma empresa. Não pode ser eu como profissional liberal, porque nós somos habilitados, nós farmacêuticos somos habilitados. Sim, mas o estabelecimento, você vai ter que abrir um estabelecimento, né? É, mas tem muito consultório que é pessoa física. Boa pergunta. Tem muito consultório médico que é pessoa física, não necessariamente uma pessoa jurídica. Eu vou ficar te devendo essa. Quem está cuidando dessa parte mais política, principalmente em relação ao estabelecimento, é a Regiane, que é a farmacêutica lá do CRF de São Paulo, que está montando junto com a gente o manual. Aliás, fica o convite aqui para o pessoal, né? Vocês estão fazendo alguma coisa assim também? A gente podia unir forças, né? É, no meu ver, eu creio que CNPJ seria o mais correto. Entendi. Obrigada. Mas é claro que você pode... Quando você tiver uma farmácia, um espaço não seu, você pode atuar lá, né, e cobrar pelo serviço. Eu vejo, quem for esperto vai abrir uma clínica grande e colocar várias pessoas trabalhando. E eu falei da farmacinha, mas pode ser uma farmacona com uma super área de farmácia estética, né? Tá bom? Lucas. Oi. Eu aqui. Eu sou vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia. Represento o Paraná aqui no Conselho Federal. Nós tivemos uma grande discussão nessa época da regulamentação, principalmente pensando no tamanho que isso tem no Brasil. E a gente teve uma grande dificuldade, que eu acho que hoje vocês têm uma contribuição a dar, de nos passar a dimensão de colegas que tem hoje trabalhando nesta área. Então, desde que o Paraná sugeriu, o ano passado, já esta resolução, nós levamos um certo tempo por não ter um conhecimento da área que nós estamos ganhando ao tempo. Então, hoje, com a regulamentação, seria muito importante para nós, no Conselho Federal, que a sociedade, vocês, pudessem nos passar como é que está no Brasil, quantas pessoas têm fazendo, quantas empresas nós temos, quantos farmacêuticos envolvidos, porque agora começa essa fase que você colocou bem claro, de nós criarmos os manuais e melhorarmos a resolução. Perfeito. A resolução foi um primeiro passo. Na sequência, na maneira como vocês vão desenvolver o trabalho, vai surgir dúvidas, como a colega colocou, como é que ela regulamenta, ela faz uma firma, ela abre como pessoa física, jurídica, esses questionamentos nós vamos ter que ter. Então, vai ser importantíssimo a ação de vocês, e o Paraná, com certeza, vai se colocar junto com o São Paulo, para poder, nesse meio tempo, entre a gente colocar mais na prática a ação, nós temos uma visão mais clara de todo o setor, e, ao mesmo tempo, das reivindicações que o setor coloca, porque, nessa primeira fase, a gente acabou ouvindo muito o grupo do Paraná. E, na sequência, nos eventos que sucederam, por exemplo, no último, da Consul Farma, quando o Walter esteve lá e apresentou a discussão lá, surgiram também outros questionamentos. Então, eu acho que agora é uma questão de andar e melhorar, nesse andar, a própria resolução. E nós vamos depender muito de vocês que estão na prática. E conte com a gente, doutor. Porque a gente não teve outra maneira. Conte com a gente. Lá em São Paulo, o que eu fiz? Eu juntei, na verdade, dois, são dois ex-alunos e uma colega, eu juntei um especialista em peeling, doutor Nelson, que ele estava na mesa redonda, não sei se vocês participaram da mesa lá no Congresso da Consul Farma, Rafael Ferreira, especialista em eletroterapia. Eu tenho no grupo lá também do CRF, Alessandra Scorsi. Alessandra Scorsi, ela tem um super diferencial, porque ela era uma esteticista que estudou farmácia. Então, ela nasceu no mercado de estética e virou farmacêutica. Então, tem um conhecimento muito grande nos protocolos, procedimentos. E a doutora Joyce, que atuava desenvolvendo produtos para uma linha, não sei se aqui é a Biomarine, é conhecida aqui também. Ela era dona dessa empresa, agora ela vendeu a empresa, mas ela trabalhou mais de 10 anos desenvolvendo produtos especificamente para essa área. E a Regiane, que é especialista mais na área de, que responderia a sua dúvida, a parte mais jurídica. Então, a gente fez um grupo bem bacana, mas claro que seria importante cada conselho ter o seu grupo e nos unirmos e fazermos um manual. E, com certeza, esse manual pronto, nada impede que a gente mande para vocês complementarem e a gente se ajuda. Claro, estamos à disposição. Tá bom? Gente, o transfer está esperando para ir lá para o aeroporto? Eu posso só fazer uma pergunta? Pode, por favor. É só sobre os cosméticos de grau 2. Mas, se para a obtenção do registro é necessário fazer testes em vivo ou in vitro para mandar essa documentação para a Anvisa ou não. Os testes. É obrigatório você fazer um teste de segurança. É assim, tudo que você escrever no seu rótulo você tem que comprovar. Só que tem um item lá que fala assim, o item 13, comprovação de segurança do produto. Esse teste é feito em seres humanos. Gente, só para deixar bem claro que eu trabalho com cosméticos há 15 anos. Essa polêmica, testes em animais, nem vou entrar nisso. Cosmético não precisa fazer teste em animal. Existem testes em seres humanos já validados. O de segurança, posso te fazer um resumo? É assim, você vê em 60, o seu produto está pronto. Você manda para um laboratório, alergiza, cosmociens, cevica, a gente tem um monte aqui no Brasil. Você manda uma amostra lá para eles, o que eles fazem? Eles fazem teste em seres humanos, em 60 voluntários. Irritabilidade primária, acumulada e sensibilização. Ou fazem teste e avaliação em uso. Você manda o produto, o voluntário leva para casa e fica usando. Um shampoo, um creme. Ele volta, o dermatologista vê, olha, está tudo bem. Dermatologicamente testado. Então, teste para o grau 2, tem que ter teste de segurança, sim. E é testado em seres humanos. A gente não precisa mais testar nada em animal. Tá bom? Medicamento não é meu mundo, não sei responder, tá? Mas cosmético, com certeza a gente vive sem os animais. Tá bom? Doutor Lucas, em nome do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, nosso muito obrigado, senhores. Da mesma forma, agradecemos a presença de vocês. Vocês têm no material de vocês uma avaliação. Isso é muito importante para nós. Não deixe de responder e deixar ali na secretaria para nós. E, a partir de amanhã, mais um dia de encontro. Até às 9. Bom retorno. Posso fazer um convite só? Pessoal, último convite. Meu site está ali. A gente fez uma parceria aqui com o Instituto Equilibra, vocês devem conhecer aqui de Curitiba, a SBE, a Sociedade Brasileira de Educação. E a gente trouxe para Curitiba o curso de Nutracêuticos e Nutracêutica Clínica. Então, quem quiser se especializar em um curso Lato Senso, na área de nutrição, procura o pessoal da Equilibra, que eles já estão com todo o cronograma para passar para vocês. Fica aí o convite. Muito obrigado. Espero ter ajudado e esclarecido algumas dúvidas. Obrigado pela participação. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.